Hello! Hello! O Everton não está aqui não Eu cheguei pra invadir o canal dele Abraço pro Everton Vem, canta comigo Vamos bailar junto, tá? Embora Eu termino e você me corta a respiração Quando tu me mires se me sube o coração Em um silêncio tu mirada diz em mil palavras A noite em que eu suplico que não saiba o sol Bailando Bailando O escorpo no céu imenso vazio esperando o amor Bailando Esse fogo por dentro vai me enlouquecendo E a gente suando Com tu física e tequila Também tonatomia Cerveza e tequila E tua boca cola a mim Já não posso mais Já não posso mais Eu quero estar contigo Viver contigo Bailar contigo Tener contigo Tener contigo Uma noite louca Ai, besar tu boca Eu quero estar contigo Sorrer contigo Dançar contigo Viver contigo Uma noite louca Tão tremenda e louca Tão tremenda e louca Abrazar contigo Abrazar e sentir a magia de tu olor Bailando 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 O escorpo no céu imenso vazio esperando o amor Bailando 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 Esse fogo por dentro vai me enlouquecendo E a gente suando Com tu física e tu química Também tonatomia La cerveza e tequila E tua boca cola a mim Já não posso mais Já não posso mais E a nossa melodia Tem calor, tem fantasia Tem filosofia É desejo que visse Eu não aguento mais Não aguento mais Eu quero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Uma noite louca Ai, besar tu boca Eu quero estar contigo Sorrir contigo Dançar contigo Viver contigo Uma noite louca Tão tremenda e louca Oh 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 Amor Bailando amor Bailando amor Bailando amor Obrigada